Música Muito bem pessoal, hoje a gente veio até a região metropolitana de Curitiba na cidade de Araucária E nós vamos conversar com o Jair Matiello, autêntico gaúcho que vai nos ensinar a fazer a costela na pedra Espetáculo, vocês vão ver daqui a pouquinho Fácil de fazer né Jair? Fácil A costela na pedra, toda costela é fácil da gente fazer A gente precisa de uma costela boa, de boa qualidade Uma costela um pouco gorda, não precisa ser muito magra Porque até parte da gordura ela vai perder depois E a gente só precisa saber como é que funciona o processo Que a gente vai fazer agora a costela na pedra Garanto, todos vão fazer em casa e perfeito Bom, vamos lá então, vamos ver como é que faz essa costela na pedra que eu já estou com água na boca Vamos lá Jair A receita é muito fácil de fazer Para prepará-la precisamos de uma costela, que deve ter cerca de 4 a 5 quilos E muito sal grosso Bom, primeiro vamos colocar uma camada de sal Em torno de um centímetro, um centímetro e meio Na parte de baixo da forma Aí a gente coloca a costela com o osso para baixo Assim, serve a cheia e cobre ela Um detalhe também, a gente deixar ela toda uniforme no sal, mas não compactar E o forno já, a 280 graus A gente coloca ela para o forno para assar Após virar o forno, a costela deve ficar assando por 3 horas Depois de pronta, a costela sai assim, como se tivesse uma pedra de sal em volta Mas depois de tirar esta camada de sal, ela está pronta, no ponto Então o sal não pega em excesso A gordura derrete e vai para o meio do sal E a gente tem essa parte aqui Agora a parte mais importante A prova Muito bem, a costela já está pronta e agora é a hora da verdade Posso arriscar Jair? Eu dou a minha palavra Eu dou a minha palavra